Olha lá, um homem bateu e ameaçou uma mulher, a esposa, diz que é esposa, como diz o Pulseirinha, homem não, sujeito, né? E ela é grávida ainda. Escapou, ela não escapou da violência doméstica mesmo estando grávida, Pulseirinha. Esse, essa foi a... Eu, 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 eu tinto vergonha. Foi a triste realidade dessa mulher, às vésperas do dia, né? Nessa hora, Julinho, nessa hora a gente sente vergonha de chamar um cara desse de homem. É bom que ele caia ali naquela delegacia. Como é que é o nome lá? Adan, né? Adan. Adan. Ele tem que cair ali, que tem umas delegadas que gostam de receber esse tipo de gente lá, viu? Nossa, elas amam, Júlio. Você vai ver o que vai acontecer. Pensa, ainda mais nessa data agora. Será que já pegaram ele? Vamos ver na reportagem. Uma violência doméstica foi registrada nesse final de semana no bairro Interlagos. Por volta das 18 horas de sexta-feira, a polícia militar foi chamada para comparecer ali na rua Igidio Tomé, onde uma mulher de 32 anos e grávida de seis meses acabou agredida e ameaçada pelo convivente. A mulher relatou que estava na residência do lado de fora com o convivente e ele que já estava fazendo consumo de bebidas alcoólicas quando houve uma discussão. O homem segurou nos cabelos da mulher, segurando com força e empurrando, obrigando-a para entrar para dentro da residência, aonde ela foi agredida. A mulher, que está grávida de seis meses, gritou por socorro. Os vizinhos ligaram para a polícia militar e tentaram apartar a briga, já que o homem estava com a faca de serra na mão, ameaçando matar a mulher e o filho do casal, de seis meses, a qual ela estava esperando no ventre. Ao perceber que a polícia havia sido chamada e que os vizinhos estavam impedindo ele de findar com a vida da mulher, o homem tentou fugir em uma picape estrada de cor branca. A polícia militar conseguiu encontrar o veículo próximo do cruzamento com a avenida Filinto Miller. O homem tentou fugir dos policiais, perseguido e preso. Na residência, os policiais, em conversa com a vítima, relatou que após ser agredida e ameaçada pelo homem, ele pegou as roupas dela e até o fogo e queria matá-la com a faca de serra. Ao ser impedido e fugir, ele saiu ameaçando, dizendo que iria buscar um revólver e iria matar todo mundo, inclusive a mulher e o filho do casal que ela estava esperando. Na delegacia, o homem foi autuado em flagrante por violência doméstica, ameaça de morte e também por manobras perigosas e desobediência. O homem de 24 anos segue preso no Presídio de Segurança Média de Traslagoas, à espera da audiência de custódia. A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o convivente, temendo pela vida e pediu o mais breve possível para que a justiça decrete um distanciamento do agressor da vítima.